Aêêê! A Copa começou e eu já tô mais frustrado do que o torcedor do Corinthians descobrindo que o Fernando Lázaro vai ser o novo treinador do Timão. Posso confessar? Eu imaginei que a festa de abertura no Oriente Médio ia ser um pouco mais explosiva, né? Um pouco mais bombástica. Mas nada, festinha triste. Sabe aquela festa de rico que os caras oferecem pra você quiche de damasco em vez de coxinha? Festa de rico é assim mesmo, né? Os caras gastam muito dinheiro e quem aproveita é o convidado pobre. E todo mundo sabe que o latino entende de festa. O Catar tentou comprar os jogadores do Equador. Os malucos ofereceram 37 milhões pra eles perderem o jogo. Não podia ter gastado um vigésimo disso e contratado um goleiro decente? Irmão, o goleiro do Catar não sabe catar. Tá, essa piada é ruim, mas o goleiro é pior. O nosso treinador Tite convocou a seleção e na coletiva ele disse que escolheu os melhores jogadores pensando em quem tinha mais valências. Acho que o Equador foi mais inteligente porque ele contratou logo o Valência. O maluco destruiu a festa. Ele acabou com tudo. Podia até dizer que ele botou água na cerveja do Catar. Só não conseguiu porque o Catar foi mais rápido e tirou a cerveja do estádio. A Copa do Mundo começou e o stand-up do Filipe Fontoura também. Todos os dias. Se liga aqui com a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta e compartilha. Porque a gente vai estar na área. E aí E aí E aí E aí E aí